O pronto atendimento infantil tá bombando, gente. Tá bombando de novo. Imagem ao vivo pra você, ó. Pais e mães ali, especialmente as mães, né, que sofrem, que acabam levando as crianças, tendo que aguardar bastante tempo pra atender a molecada. A Bruna tá ao vivo lá e vai conversar com a gente. Qual que é o tempo de espera por aí, hein, Bruna? Parra, olha só, pronto atendimento infantil lotado mesmo. O que dizem aqui? Tempo de espera de quatro horas, mas quem tá aqui duvida um pouco. Escala tá com sete médicos. Aqui tá cheio, lá fora tá cheio. Na sala de... as crianças ficam em observação. Me disseram que também tá cheio, a gente não tem acesso lá. Só que melhor do que eu falar, é melhor escutar quem tá aqui há bastante tempo. Olha só, vamos falar com alguns pais que estão por aqui, como o João. João, desde que hora você tá aqui? Tô desde as 12 horas, meu esposo veio com as crianças e até o momento aí, veio atender aqui, acho que até as 18 horas, mais ou menos. E isso aí é um caso que vem revoltando a população, né? Porque, tipo assim, muitos pais de família deixam de trabalhar, como eu, motorista de aplicativo. Tenho que largar meus afazeres pra estar aqui, né? Aí, acaba que tomando o tempo da gente, se o atendimento fosse rápido. Tive ontem pela madrugada também, meu filho com 39 de febre. Mandaram pra casa, compram medicamento e tive que retornar aqui de volta, né? E aí, ficaram aqui aguardando. Passaram pela triagem que horas, você lembra? Ah, por volta, acho que umas 12h30, uma hora. Depois aí, agora tá esperando o resultado do exame aí pra ser liberado. Além de esperar a preocupação com o menino, né? É, isso mesmo. Daí, a gente ficou preocupado. Até agora, melhorou a febre, né? Mas ninguém sabe se volta de novo ou... Mas não... Situação complicada. Obrigada, João, por atender a gente aqui ao vivo. Parra, e eu vou chamar a atenção aqui pra gente caminhar um pouquinho. Porque se aqui dentro tá cheio, tem bastante gente esperando do lado de fora também. Como eu disse, espera aí de 4 horas. Então, muita gente ainda tá do lado de fora, aqui no estacionamento, aguardando pra ser atendido. Algumas pessoas já foram atendidas, mas ainda precisam ficar aqui. Eu vou falar aqui com uma das mães, que ela me contou que chegou aqui às 9h da manhã. Pá, licença. Às 9h da manhã você chegou aqui? Às 9h da manhã. E minha filha só foi atendida mais rápido, porque ela começou a passar mal, chorar e gritar, e eu tive que ir lá dentro e falar pra eles atender. Então, a gente tava esperando até agora. E você teve que ficar aqui, porque também pediram o exame, mas também demorou o exame? Demorou o exame também. Eles pediram o exame, eu acho que eram umas 3 horas, o exame foi só agora, e agora tem que esperar mais de 3 a 4 horas pro resultado. E a sala de observação tá cheia, por isso que você tá aqui fora? Sim, era pra ela estar em observação, e veio uma enfermeira e falou pra mim, não mãe, fica lá fora, porque lá todos os leitos estão ocupados, não tem lugar pra gente colocar ela lá. O que a sua menina tem? Então, só Deus pra saber, porque agora é só esperar o resultado dos exames, né? Não quer seu nome? Maria Eduarda. Obrigada, Maria Eduarda. Atenção aqui com a nossa equipe. E eu vou falar aqui com esse senhor que também tava revoltado com a situação. Melhor seria, o senhor tava falando aqui comigo, outro ponto da cidade pra atender as crianças. Com certeza. Só aqui não compensa, não dá conta. Tem outro lugar também. O povo vem tudo pra cá. Só aqui tem pediatra, lota mesmo? Lota, lota bastante. Não adianta pôr médico, pode pôr sem médico, vai continuar lotado. Eles atendem e ficam no celular, direto? Como que é o nome do senhor? Saulo. Saulo. Pois é, pá, escutamos aqui, três pessoas que estão tentando atendimento, já foram atendidas ou precisam ficar aqui, porque precisa de exame, não conseguem ficar na sala de observação, porque também tá lotada. E a gente volta com essa verdadeira novela, pá, que a gente já mostrou aqui, a gente sempre mostra, na verdade, que o pai tem essas épocas de superlotação. E uma coisa que você mesmo diz, tanto no Balanço Geral, quanto no Cidade Alerta, é que a cidade está precisando de outro local com pediatras, ou pelo menos pediatras em outros pontos. Não uma construção de outro prédio, mas profissionais. Vontados à pediatria, também imposto de saúde, UBS, pra que todo esse atendimento seja dividido. Porque aqui no Pai, pá, continua um caos. Eu volto com você. Jurem, choro de criança. E aquilo, os pais, quem tem filho sabe, o pai entra num desespero, a mãe entra num desespero, porque não sabe o que a criança tem. Muitas crianças não conseguem nem falar, aqueles bebezinhos de colo que a gente viu. Aí bate o desespero pra mãe e pro pai. Eu acho que a Prefeitura precisa investir nisso, na construção de novas UPAs e ter serviços pediátricos. Ó, ter uma UPA nova na Zona Norte, vai ter uma parte só pediátrica. Ó, vai ter uma UPA na Zona Oeste, vai ter uma parte só pediátrica. UPA da Zona Leste, que tá na previsão lá pra construir, uma parte pediátrica. Se você descentraliza isso, não sobrecarrega o pai. Ó, vou botar dois pediatras na Zona Norte, dois pediatras na Zona Sul, dois na Zona Oeste, dois na Zona Leste, e uma concentração maior no centro. Aí você dilui isso, e não fica essa lotação. São duas, três semanas com o pai lotado todos os dias. Todos os dias, 300, 400 pessoas procurando atendimento. Ah, pá, a época do ano é mais complicada, beleza. Mas e aí, o povo vai ficar esperando? A mulher chegou 9 horas da manhã. Agora são 6 e meia da tarde. Vai ficar 9 horas e meia esperando? Sem comer, sem poder ir pra casa, e sem saber o que a filha tem. Esse que é o grande desespero. Então, assim, Londrina tem N prioridades, mas a saúde é básica. A saúde é essencial, e nós precisamos investir nisso. Caso contrário, o povo vai ficar na bronca, e a gente vai mostrar bronca por aqui, porque a gente mostra a realidade.